Música 11 horas e 7 minutos, já estamos no ar com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado, um ótimo dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Agora Participe Com A Gente! Aliás, você aí que está assistindo, acompanhando a gente na capital e no interior, pode dar aquele bom dia especial para a gente também, né? A gente dá bom dia daqui, você dá bom dia daí e juntos nós damos um bom dia para a Marcinha. Bom dia, Márcia! Bom dia, Mara Augusto! Hoje a gente é homenagem ao Novembro Azul, né? A gente aqui é homenagem ao Novembro Azul, tudo ótimo. Ainda bem que você veio com essa camisa que eu liguei cedo para ti, para poder um verde meio azulado. Para poder ele vir desse jeito e aí a gente veio combinado. Ali nós vimos também combinadinho em homenagem, que a pessoa não tem o que dizer, aí fala que a gente está combinadinho. Em homenagem ao nosso querido Cris Loureiro. Hoje é dia de festa. Se o Gisele estivesse atento, ele já tinha saltado, né? Vou ligar agora! Eu canto, não tem? Eu canto! Um feliz aniversário para o nosso querido Cris Loureiro. Cada ano que passa, você... Não é Cris Loureiro. Cristiano Loureiro! Cristiano Loureiro, pai de gêmeas. Eu me lembro da Manuzinha e da Rafa. Da Dani, esposo da Dani. Pai das gêmeas. Eu estou te ajudando, estou comprando. Eu não estou te interrompendo, entendeu? Eu estou te ajudando. Um grande beijo. Eu me lembro do primeiro, um dos primeiros dias que eu fiz o programa da comunidade com o Amaral, que a gente fazia lá, né? Que estava arrumando aqui o cenário e eu falando o Cris Loureiro e o Amaral largava do outro lado. Cristiano! É, porque a mãe passa o tempo todo, passa os nove meses para escolher o nome e a outra vem abreviar. Diminui tudo. Segura aqui para mim, por gentileza, que eu preciso mandar um beijo, peixinho, coração explode, caprichadíssimo para ele, que todos os dias me dá aquele bom dia. Show de bola no meu ponto. Para ele, que todos os dias quer cortar meu cabelo quando eu erro. Ainda bem que ele não consegue, eu saio correndo pelo estúdio e não deixo. Um grande beijo, Cris. Beijo, peixinho, coração explode para o nosso querido Cristiano Loureiro. Falei direitinho. Tem mais beijo, Amaral? Rapidinho. Ah, tem. Olha, eu quero mandar mais um beijinho especial para a Paula Francinete, que é minha colega de trabalho. Fez aniversário ontem. Paulinha, não mandei teu beijo, mas o que importa. É que os meus beijos, os beijos, os peixinhos, os corações podem ser igual à justiça. Tardam, mas não falham. Tem também um beijo especial para a Nayara, da Subway, lá do Manoara. Eu preciso dizer o nome, porque eu tenho que dizer onde ela trabalha. Um grande beijo, porque ela me encontrou ontem na escada e disse, olha, te pedi beijo naquele dia, você não mandou meu beijo. Nayara, um grande beijo. E um beijo também para as meninas, lá da Dinâmica, que eu preciso mandar aquela gente que assiste o programa todo dia, lá do Manoara também. Um grande beijo para as meninas. E agora os beijos do Carlinhos, Jonas e do Val Nascimento, do Promenor Dom Bosco. Tudo certo, Carlinhos? Mandei direitinho? Ok. Depois da... Muito obrigada. Da sessão do programa. Esse quadro, né, no programa da comunidade, o quadro do beijo, Perdi o Coração Explode. Tem que fazer isso todo dia para não acumular. Vamos lá. Aí acumula, né? O negócio é assim. Nosso agora impresso de hoje, terça-feira, dia 17 de novembro de 2015, está aqui em minhas mãos. Eu mostro para você que está em casa. Todos os destaques de todos os dias para você. Eu quero mandar um beijo também para a dona Jesus, né, que ele disse, uma esposa do nosso querido Carlinhos, que está aqui na câmera 1, né, Carlinhos? Um grande beijo. E eu quero mandar aqui para você que está aí comprando jornal todos os dias. Fica muito bem informado com o seu agora impresso. Em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só 50 centavos apenas. Amaral. Já? Já. Mas muito rápido hoje. Pelo amor de Deus. Você me abreviou, não. Você exumiu de verdade. Vamos em frente. E agora você que está aí do outro lado acompanha o exemplar de hoje. Exemplar do assinante do nosso Amazonas em Tempo, o jornal que você lê. São 11 horas e 11 minutos. Mostra no detalhe, Carlinhos, a primeira página de hoje do Amazonas em Tempo, que traz aí polícia, caça, vereador, não por menos, é o Paulo Bandeira, presidente da Câmara de Vereadores de Iranduba. Mais procurado do que tesouro no fim do arco-íris. O problema é achar, né? Está fugindo de todo mundo. E é o que traz aqui a primeira página do Amazonas em Tempo, que está em promoção. Se você quiser se tornar um assinante do Amazonas em Tempo, aproveite a promoção do Black Monf. Que é o mês preto do Amazonas em Tempo, tudo com desconto de 50% para você fazer aquela assinatura anual, que antes custava R$ 400, agora vai sair por R$ 200 e a semestral, que antes era R$ 200. E agora, só R$ 100 para você ter todos os dias em suas mãos o exemplar do assinante do Amazonas em Tempo, que traz, além, é claro, das informações, os destaques de todos os dias, traz política, esporte, comunidade, cidades e aqueles classificados que você já sabe, são os classificados do jornal que você lê, o Amazonas em Tempo, 11 horas, 12 minutos. Amaral, a gente já está aqui, você pode participar pelo 3307-39-51 e 3307-39-52 e tem o nosso WhatsApp também, 981-16-3529. Olha só o que a gente preparou para você que acompanha o programa da Comunidade, o Agora, todos os dias. E hoje, 17 de novembro, a gente vai trazer para você, criança de 2 anos é atacada por onça no Carauari e está em estado grave no hospital. A gente vê aí que tanto a criança quanto a mãe que tentou intervir e ajudar a criança, foram feridas, mas a criança está em estado grave, Amaral. Uma situação que a gente conta em detalhes nesta edição do programa da Comunidade. Imagine você que está aí do outro lado, uma mãe fazendo farinha, torrando farinha, a criança ali nas proximidades e, de repente, no município de Carauari, região do Juruá, uma onça ataca a criança que, como disse, Márcia, está em estado grave. A gente vai contar toda essa história para você, além, é claro, de uma operação da Polícia Federal em Iranduba. Mais uma, Márcia Lasmar. A Operação Dízimo Amaral, que terminou em mais de sete presos, sendo que desses presos, alguns já estavam detidos devido à Operação Cauchy. E tudo isso aí por causa de desvio de verba federal, que era destinado às vítimas da Cheia Amaral. O programa da Comunidade também traz mais uma ação do Grupo Marte na capital amazonense para desarmar um explosivo que foi deixado em um restaurante na zona norte da capital. Na verdade, o proprietário do restaurante pegou a granada de mão, levou de um estabelecimento para o outro e o resultado é que toda essa área foi isolada. A gente observa aí o momento da explosão que acabou danificando parte da parede da cozinha e o Agora Traz em Detalhes este, que é um destaque de polícia de hoje. E Amaral tem outro destaque também, uma agência da Caixa Econômica. No centro da cidade é a roubada e roubada, porque os bandidos entraram e acabaram roubando. Mas a polícia atuou rápido e os prendeu nas imediações do banco com materiais, com propriedades da Caixa Econômica, Amaral. 11 horas, 14 minutos e direto do SESI Clube do Trabalhador fala ao repórter comunidade, trazendo informações ao vivo de um seminário realizado pelo Exército Brasileiro sobre guerra na selva. Fred Rocha com você. Pois é, Amaral Augusto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Exatamente estamos aqui no SESI, no Clube do Trabalhador, na zona leste de Manaus, para o primeiro seminário de operações na selva. E aí a gente mostra aqui que tem 33 standards que estão aqui trazendo equipamentos de tecnologia, tanto para a área militar também, quanto para a área civil. Lógico que aqui a ênfase está sendo dada para os equipamentos militares. Este é um evento que foi aqui comandado pelo Comando Militar da Amazônia, pelo CMA. Tem também a participação da Marinha, da Força Aérea Brasil. E daqui a pouco nós vamos retornar para mostrar para você os equipamentos que tem por aqui, aqueles que possibilitam até uma comunicação nos lugares mais longínquos aqui da região, do estado do Amazonas, também com o objetivo de combater a fronteira, de melhorar ainda mais a defesa nacional. Também estão acontecendo, sendo realizados os seminários por aqui. Daqui a pouco nós vamos retornar mais uma vez direto do SESI, no Clube do Trabalhador, para mostrar tudo para você que está em casa acompanhando. O programa agora desta terça-feira já está no ar. O programa agora está no ar.